Vai! Cuidado com a tua irmã! Mãe, ajuda aqui! Ajuda ela lá, cara! Deixa eu ver, vai lá! Manu! Vai lá na casa, pega ela! Vai lá, tu só ficou olhando, poxa! Vai lá e tu também! Vai lá e tu vai ficar lá! Olha o lobo mau aí! Olha o lobo mau! O lobo mau quase te pega pra dar pra floresta! Vem, marinha, para a floresta! Manu, bicho, 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 volta, volta, devagar, não faz ela correr, não Vem cá, mano Manu, jacaré pra ir, mano, jacaré, jacaré, mano, bicho Manu Gabi L, pega ela, Gabi L, pega ela Deixa ela, deixa ela, vem Sai da frente dela, Gabi Vem cá, Manu L Vem cá, Manu L Vem aqui, ó Ágaiu É por um droni, hein Compravia Vai ó Ó Ó